E-Games PSN, jogos baratos ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry. E hoje eu vou trazer para vocês aí galera, mais um vídeo do game GTA V da nova geração. Seguinte pessoal, esse vídeo aqui é bastante especial. É um vídeo que a galera tem pedido bastante para mim fazer. É um vídeo com todas as localizações das plantas peiote galera. Um vídeo completo aí, com a localização das 27 plantinhas. Que faz o personagem transformar num animal aleatório né. O que é bem da hora. Então pessoal, eu já ia trazer esse guia aí há algum tempo. Só que eu estava esperando a localização de todas. Porque eu acho meio maçante fazer de um por um. Então agora eu vou fazer o guia completão. E seguinte galera, vocês vão reparar. Que vocês vão chegar lá, vão comer a mesma plantinha que meu personagem vai comer no vídeo. Só que vocês vão se transformar em outro animal. O porquê que acontece isso? Porque as plantas são aleatórias. O que é bem legal. Porque você vai chegar lá na mesma plantinha que eu cheguei. E vai se transformar num animal diferente. Vai ser uma surpresa né. Mas a localização vai bater todas pessoal. Vocês podem ir lá sem medo. Que a plantinha vai estar lá. E seguinte pessoal, também eu não vou comentar nesse vídeo. Porque o ponto forte das plantinhas peiote. É o Franklin aqui se transformar num animal. E os comentários que ele faz né. Então ó, eu não vou comentar pra não estragar o vídeo. No final do vídeo eu volto pra gente continuar conversando. E é isso galera. Lembrando que pode fazer com qualquer personagem. Não precisa ser com o Franklin. Eu vou fazer com o Mano Franklin aqui. Porque ele é muito clássico. A gente já volta. Vamos lá pra localizações. Vamos lá. Oh, não. Oh, mano. Isso é estranho. Isso é estranho, mano. É estranho estranho estar aqui. Estar aqui e estar aqui. A BUNNY? Man, eu sou uma BUNNY? Man, eu costum ser um GANSTAR. É estranho, mano. Eu nunca conheço um GANSTAR BUNNY. A GANSTAR BUNNY? Não na hood? Não. Não que eu lembro. Não que eu lembro, não é. É estranho. Não que eu lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? Oh! Wow! Eu sou um fã-crow, cara! Eu sou um fã-crow! O que é que é? Eu não quero ser um fã-crow. Por que não? Eu não sei. Eu só não. Bem, você está, então acerta. Acerta e continua. Ok. Eu aceito. E eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Como. Eu gosto. Eu gosto. Pode? Oh, oh, is this some fool's idea of a joke? For real? Man, I ain't laughing. It seems like I'm laughing. You laughing? Man, screw you. Man, screw you. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crap! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu sou o verdadeiro, e olhe, eu estou rockando essas ruas de água. Man, eu rocko. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wow, isso é incrédulo. Man, eu não sei se não tem drogas. Eu só espero que eu não sou a droga. Eu sou realmente um hão. E não sou fãs fãs de seus damn wings. Eu não sou fãs. Eu sou um hão. Eu sou um hão. Man, eu acredito em seus hãs. Eu sou um hã. 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 Quem acha que é uma boa ideia? Fãs 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 fãs. Eu sou um hã. 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 Ah Man, this better be damn good Man you got to be shitting me You gotta be joking Reincarnated as a damn chicken Agora, isso é uma brincadeira. Eu não estou rindo. Eu estou pecando, mas eu não estou rindo. Se eu cair um egg, eu serei que eu vou matar alguém. Pegar todos os olhos de alguma coisa. Eu não estou rindo. Ah, é isso. Oh, oh, shit! Mano, você está brincando? I'm a pig? Man, I love ribs, man. I ain't no pig. I'm Frankie. This ain't funny, man. Uh-uh. I gotta stop with them damn drugs, dog. I'm a pig. I'm a pig. I'm a pig. I'm a pig. Now, who gon' fuck with you? Look at you. You're massive and horrible. Você é um matador! Sim, um matador de pedaço! Você é o grande homem com os maiores amigos! Você é um monstro! Sim, você! Sim, você! Por que você vai fazer isso? Oh, não. Oh, wow. S***. Olha isso. E olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, mano. Be hard. Eu sou um cobre. E eu não falo de uma coisa velha chique. Wow. Isso é como isso é suposto. Agora isso é real. Eu não falo de uma coisa velha chique. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, fuck, man. Woo! Look at you, Franklin. You're on drugs again thinking you a motherfucking dog. I ain't thinking I'm a dog. I am a dog. Clearly, I am a dog. See, I look like a dog. And I think like one. So why the confusion? Well, this how shit is now. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Go, go. Oh, fuck. O que é isso, Brad? O que é isso? Parece que é um postcard. É, brother. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é incrível! Seria isso? Isso é onde você é, Franky! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara? O cara? Bem, o cara? Eu gostaria de comer um cara. Eu gostaria de ser ótimo. Idealmente, o cara. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Pela E aí E aí E aí E aí E aí Aí Galera, voltei Então, pessoal Nosso último animal aqui Foi uma gaivota Muito style Avou daqui perto da praia E eu espero que vocês tenham gostado, galera Localização dos 27 Piotes Lembrando uma coisa, que se você quiser voltar para a localização, a plantinha vai estar lá e ele vai transformar em um animal de novo. Então se você quiser repetir aí, pode repetir quantas vezes quiser e cada vez vai transformar em um animal, né? Mas é isso, espero que vocês gostaram. Se gostaram, dá um joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre, pessoal. Esse guia aí ficou bem da hora, foi muito da hora de fazer. Um abraço para todos vocês. Valeu! Falou! Falou!